Aí eu estou um dia na obra lá, aí chega o cheiro da obra. Doutor Eugênio, tem um peão aí que vai me falar com o senhor. Pois não, eu me lembrei daquela história do... Ocupado pra caramba lá, cheio de coisa, tem um peão que vai me falar com o senhor. Rapaz, noutra situação, talvez eu não tivesse atendido. Lixo, eu estou aqui ocupado, não tenho tempo não, quer que ele... Não, mande entrar. Aí disse, pois não, cidadão, o que você deseja aí? Doutor, é o seguinte, eu vou dizer pro senhor aqui, vai ter aí uma reunião com o povo de Brasília, né? Digo, é, é uma audiência pública aqui na Gua do Porto, né? Que é uma exigência aí, para a licença do Ibama. Aí ele disse, é, doutor, mas está acontecendo um negócio estranho esse negócio. Eu digo, o que aconteceu? Então, foram lá em casa, com uma cesta básica e uns panfletos. Aí mostrou pra mim o panfleto, né? Pessoal da esquerda lá, contra, sindicato, não sei o que, botar a porta aqui, entendeu? Não sei o que, e para todo mundo fazer uma, na audiência pública, criar uma confusão, entendeu? Patrocinado por esse povo que eu não sei quem é, entendeu? Aí, eu disse, é mesmo, não foi só na minha casa, não. Lá, todos os gás estão correndo, dando essa cesta básica e distribuindo esses panfletos. Está um movimento grande lá. Aí, eu estou trabalhando aqui e fiquei preocupado. Esse povo de Brasília, vendo essa confusão aí, é capaz de não autorizar, hein? A cabeça do piano, né? Eu disse, rapaz, muito obrigado aí pela dica aí. Aí eu chamei o Gaspar, que aí o nosso, a pessoa nossa que acompanhava a obra junto com a construtora, Gaspar, o que a gente vai fazer? Aí eu disse, rapaz, eu tenho uma ideia. O que é? A gente não é obrigado a fazer audiência pública lá, a gente pode escolher outro lugar, entendeu? Nós somos, eu conheço a legislação, ele não pode determinar onde é que vai ser a audiência pública. E eles botaram dentro da comunidade lá. Eu disse, você escolhe aí outro local, entendeu? E talvez fique mais fácil. Aí eu pensei, tinha a base naval de Araratu, né, do lado. Por zona militar, né? Eu acho que os caras não vão fazer bagunça lá dentro. Aí eu disse, rapaz, Gaspar, vamos lá na base naval, falar com o comandante? Porque eu conhecia lá e tinha um auditório, tem um auditório lá que eu já vi, vamos conseguir aquele auditório emprestado para fazer audiência pública lá? Porque aí não vão fazer bagunça lá dentro da base naval, no quartel, não vão fazer bagunça. Aí eu disse, rapaz, vamos. Aí o rapaz mesmo, né, vamos lá, chegamos lá. Aí o comandante de guerra, eu me lembro do nome dele. Quem fala com o comandante de guerra? Aí disse, rapaz, ele não está aqui não. Ele não chegou ainda não. Mas o imediato está aí, você quer falar com ele? Pois não, vamos falar com ele. Vai lá com ele, ó, contei para ele a história, está acontecendo isso. E eu acho que é um projeto de interesse público, né, um projeto muito grande e tal. E a gente chegar aqui e ter uma baderna que vai atrapalhar a audiência pública, eu não acho o correto. E eu queria apoio dos senhores aqui e tal. Ele disse, rapaz, Deus me livre, não quero confusão aqui dentro não. Isso aqui é uma base militar, aqui tem um paiol de armamento, para sair munição, não pode ter confusão aqui não, meu amigo. Isso aqui é uma área de segurança. Não, 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 não. Eu digo, rapaz, mas eu posso falar com o comandante então? Essa é a sua opinião, né? Ele disse, rapaz, você pode falar com ele, pode esperar ele. Chega já, mas ele vai dizer a mesma coisa que eu estou dizendo. Ele não vai autorizar nada aqui dentro não. Vai ter confusão aqui dentro? Quero não. Aí ele, tá bom, pode aguardar aí. Eu voltei para a recepção. Aí eu cheguei para o Gasper. Aí eu cheguei para o Gasper e disse, rapaz, Gasper, é o seguinte, esse negócio aqui vai dar problema, entendeu? Esse cara não vai autorizar mesmo não. Eu vou falar com o almirante, porque em Salvador é sede de Distrito Naval. Ele tem um almirante que toma conta de uma regional, que vai até Natal, entendeu? Vai até a Paraíba, se eu não me engano. Toda essa área fica um Distrito Naval que comanda todas as bases da Havaia. Aí é uma espécie de uma região militar, como tem no Exército, né? É onde se chama Distrito Naval lá. Aí eu disse, rapaz, eu vou falar com o almirante lá no Distrito Naval. E tu já conhecia ele? Hein? Já conhecia ele? Não, conhecia não. Aí eu disse, vou falar com o almirante. Aí o Gasper, rapaz, mas como é que tu vai falar com o almirante se a gente acabou de receber, falar aqui, o cara disse que não vai fazer, tu vai falar com o almirante? Mas eu não vou, tu não vai não, tu fica aí. Já que a gente disse que ia esperar, o cara avisou o comandante, você vai falar com o almirante. E eu vou lá falar com o almirante. Esse negócio aqui é capaz de dar errado. Aí o Gasper tá bom, aí eu peguei o carro, bateu o Distrito Naval. Aí me apresentei lá na recepção e tal. Tava já na sala de espera, o Gasper liga. Eu, gente, rapaz, deu errado aqui. Viu bem que o cara disse que o comandante foi pior do que o imediato, se não quer nem ouvir falar naquela história. Rapaz, nunca nem ouvi falar nessa história, entendeu? Aí não deixou nem eu falar. Eu digo, rapaz, então, gente, o rapaz agora lascou, porque eu já me anunciei aqui, vou falar com o almirante. Rapaz, não faça isso não, rapaz. O cara já disse que não dava aqui, tu vai falar com o almirante? O cara acabou de dizer que não pode, aí tu vai falar com o almirante? Eu vou. Papete é maior. É, só tô aqui. Aí, rapaz, só sei que o almirante me recebeu. Aí eu fui de baixo, mostrei o projeto e tal. Então, eu tô acompanhando e tudo. Aí eu falei, ó, tá acontecendo isso e tal, tal. Contei da situação lá, entendeu? Então, foi fazendo um movimento, na minha opinião, criminoso, né? E eu não podia, eu acho que a marinha tem que estar a favor do país. Não pode, né, fazer um, apoiar um negócio desse. Então, eu fui, criei uma linguagem que milico gosta de ouvir, né? E outra coisa, é uma empresa que saiu de uma padaria, tá certo? Não teve ajuda de ninguém, não teve benefício de nada, nunca teve monopólio de coisa nenhuma, tá certo? Então, estamos aqui, saímos de uma padaria e estamos criando um negócio grande, aqui, um investimento grande na Bahia, o maior investimento aqui na cidade de Salvador. Tu disse que era filho de militar também? Não, disse que eu tinha feito colégio de militar, né? Aí, o almirante, só olhando assim pra mim, não falava nada, né? Aí disse, rapaz, gostei de você, entendeu? Gostei de você. Aí, olhou assim pra mim, eu vou aprovar esse negócio. Ô, fulano, liguei pro Guerra. Guerra é o comandante de guerra. Aí, eu, vixi, apagou, lascou, tudo ligado a minha coisa. Aí, pegou o telefone aqui. Ô, Guerra, aqui é o almirante, fulano de tal, tudo bom? Aí, ô, Almirante, rapaz, é o seguinte, eu tô aqui com o pessoal da Dias Branco, que estão fazendo essa obra aí, vizinho a você aí, né? E eles estão com um problema aqui e eu estou autorizando eles fazerem audiência pública aí no... Aí, eu esperei, sim, só uma porrada, né? De lá pra cá, né? É, se os caras estiveram aqui, agora, rapaz, militar é uma beleza, viu? O Almirante nem discutiu. Aí, disse, olha, é o seguinte, agora, você fala o seguinte, eles vão, eles não vão pagar, não, mas eu tô... Esse negócio nosso aí tá meio derrubado. Faz uma reforma. É, é como contrapartida da quem tá alugando, arrendando esse negócio pra... Arrendando, não, quer dizer, cedendo esse negócio pra eles, eles vão reformar tudinho aí, vejam o que é que precisam, façam orçamento, tá certo? Trocar o que precisar, deixar tudo novinho aí, aí eles vão ter que pagar, entendeu? Aí, eu fiz assim pra mim, olha, é uma besteira, né? Para a reforma dessa, diante do benefício, né? Aí, digo, perfeitamente, meu amigo, tá? Perfeita a reforma. Aí, ele disse, pois, olha, pois, provineciei tudo e tal, tal, tal. Tá bom. Desligou o telefone de um... E assim foi feito. Só que aconteceu um problema na Oceania Seppurka, né? Rapaz, o tal lá, o Almirante, o comandante de guerra, ele botou um amparato que parecia que ia ter uma invasão de uma Segunda Guerra Mundial. Ele botou, rapaz, ele botou um tanque de guerra na porta lá, com uma metralhadora ali, que é aquele estande, os caras, tudo pintado de guerra, tá entendendo isso? Na porta da base naval, e a cada 20 metros, rapaz, uns cabos assim de 2 metros de altura, com as metralhadoras tudo pintadas assim, como se estivesse na guerra, com aquelas roupas de guerra, entendeu? Com as metralhadoras lá, a cada 20 metros, até chegar lá no auditório, cheio de policial em volta, um aparato militar, meu amigo, que ele tava prevendo um confusão, né? Meu amigo, aí o Gássio me liga, eu tô saindo, tomando banho lá em casa. Eu gênio, pelo amor de Deus, o que foi, Gássio? Me deu susto, não, pô, nem nem café da manhã. Rapaz, rapaz, o homem criou aqui um... vai criar um problema, ninguém vai entrar nessa base naval, entendeu? O pessoal tá chegando aqui na porta, volta. Quando eu vejo aquele negócio ali... Entendeu? Quando eu vejo... Quando eu vejo essa parte, o negócio tá... O pessoal tá ligado assim... Já vê quem entra aí, né? Volta na porta. Aí, rapaz... Aí eu digo, rapaz, é o seguinte, me diga o seguinte, não tem que ter gente da comunidade? Aí, veja quem são os funcionários, o pessoal de obra que foi contratado, porque a gente, inclusive, deu prioridade à comunidade em volta, porque tem o São José do Parip, que é um... Tipo um distrito lá, como se fosse, assim, mesejana, né? E a gente realmente, até pra beneficiar a comunidade, a gente contratou mão de obra que não fosse especializada, tudo de lá, entendeu? Até pra dar uma contrapartida pra comunidade, né? E como é que eles iam? É, aí eu digo, Gássio, vê aí na obra, quem são as pessoas moradoras daqui, tá certo? E a gente traz as pessoas aqui pra dentro, entendeu? Porque a audiência pública, se não tiver também público, não tem audiência pública, cancela. Do mesmo jeito que a confusão que eles iam fazer lá pra cancelar, podia cancelar, do mesmo jeito, não ter ninguém na audiência pública também era motivo de cancelamento. Aí eu digo, não, não tem que ter morador? Contra, traz os peões aqui. E assim foi feito, entendeu? Fizemos uma audiência pública lá, entendeu? E deu tudo certo, tá certo? Porque realmente o projeto tava perfeito, não tinha nada pra modificar.